Você vai recordar também como é que era a sua vida quando você tinha vinte e poucos anos. Pessoal, tchau. Você já sabe e me conhece muito bem Eu sou capaz de ir e vou muito mais além do que você imaginar Eu não desisto assim, não faço meu amor Das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E dessa vida o que eu mais quero é ser feliz Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais do que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais do que os meus vinte e poucos anos Tem gente ainda me esperando pra contar As novidades que eu já canso de saber Tem gente ainda me enganando Tem gente ainda me enganando Mas que bobagem Já é tempo de crescer Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais do que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais do que os meus trinta e poucos anos Eu me disfarço dos meus planos Eu me disfarço dos meus planos Eu me disfarço dos meus planos